Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de PC do inscrito aqui do canal. E antes de mostrar as imagens que o inscrito mandou, eu queria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês quanto a música de fundo. E claro, se vocês tiverem alguma sugestão de música pra colocar no fundo do PC do inscrito, coloca nos comentários, lembrando que a música não pode ter copyright. Ou seja, ela tem que ser livre de direitos autorais. Enfim, agora vamos mostrar as imagens do PC do inscrito Christian Beneghetti, o cara de nome de artista e é o PC de número 204. Então, vamos aí às imagens. Vou começar falando sobre o gabinete que é um PCIES Wolf. Um gabinete que pra mim tem um design muito legal, eu gosto bastante desse estilo de gabinete que não é tão chamativo assim e que tem acrílico grandão na parte lateral. Eu acho bacana poder ver aí a minha configuração sem ter que remover essa tampa. É um gabinete que tem uma arrumação de cabos muito boa, tem um bom suporte pra gente fazer o cable management, também tem um fluxo de ar muito bom. Dá pra colocar aí bastante fancooler nele e deixar a configuração bem refrigerada. Na parte do painel, ele tem um USB 3.0, entrada e saída de áudio, mais outro USB, só que agora 2.0, e entrada de cartão SD, que é um adicional interessante. Nessa imagem podemos ver toda a arrumação de cabos e também todos os componentes utilizados na configuração. O Christian conseguiu fazer aí o cable management muito bom, tá de parabéns, a configuração ficou muito bem arrumada. Aí uma imagem da parte onde ficam os HDs e podemos ver que esse é um gabinete que suporta a arrumação em formato de gaveta. Isso é bem legal porque os cabos do HD ficam virados pra parte lateral, deixando a configuração mais clean. E dá pra ver aí que o HD dele é de 1TB da Western Digital. A placa-mãe é uma ASUS B85ME, placa-mãe mediana e é a pedida pra botar 1,5. E no caso ele tem aí o i5-4460, que como vocês podem ver, tá refrigerado com o cooler box, que já vem quando você compra o processador. E ao lado do cooler box estão aí os dois pentes de memória HyperX Fury da Kingston, cada um 4GB, clock de 1600MHz. A placa de vídeo é uma GTX 760, modelinho da EVGA. Uma GPU excelente e tem um ótimo desempenho. Quando essa placa de vídeo entrou no mercado, ela era uma das melhores mid-end, ao meu ver, em relação ao custo-benefício. E atualmente ainda roda todos os jogos atuais com ótimas qualidades gráficas e também com excelentes frames. E pra finalizar, a fonte é uma EVGA, selo 80 Plus, branco. Suficiente pra toda a configuração, fontezinha muito barata e excelente custo-benefício. Recomendadíssima pra um PC mediano como é o do Christian. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa aquele like. Um abraço a todos, até o próximo, valeu e fui!